A nona e a oitava turmas do curso de liderança CBO estiveram reunidas em Fortaleza entre os dias 21 e 22. Nos encontros foram trazidas palestras e atividades práticas envolvendo dinamismo e criatividade. Na noite do dia 22, ocorreu ainda uma linda cerimônia de formatura dos alunos da nona turma do curso. Ainda no dia 22, foi realizada a reunião do Conselho de Diretrizes e Gestão CBO, onde foram apresentados os resultados dos grupos de trabalho e discutidas pautas estratégicas da gestão da entidade. Nessa data, também foi realizada a reunião da Comissão de Ensino CBO com coordenadores de cursos credenciados de todo o país. A coordenadora Maria Auxiliadora Frazão abordou temas como Prova Nacional de Oftalmologia, Testes de Progresso e Matriz por Competências. A reunião também contou com a participação especial da professora Helena Felipe, vice-presidente da Associação Pan-Americana de Oftalmologia, que falou sobre o tema Oftalmologista do Futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto